Tá difícil, gente, falar com ele agora. Pronto. Olha lá. Tá difícil, tem que marcar horário com ele. Calma, Guilherme. Tá complicado, cara. Tá complicado, tem que marcar horário com ele. Falar assim, ah, o Guilherme, o que você acha, assim, tipo, às seis da tarde? Eu não tava em Londrina, velho. Para, o povo já vai achar errado. Tava trabalhando. Gravando vídeo. Você tem sobrancelha? Eu faço sobrancelha. Tá difícil. Eu acho que não, mas eu acho que isso daí depois começou a namorar. Lógico que não. Sempre fiz sobrancelha. E aí, Guilherme? Tudo ótimo, Guilherme. Quanto tempo, cara? Um dia que nós não se vê. Não, quanto tempo que você não aparece, né? É, pois é. E fora o quê? Uns 45 dias? Mais, né? Foi 45 só. Contando com Cancun? Contando com Cancun. Ah, parecia que era mais. Cancun foi 15? 15? 15 ou 14? 17 deu, né? Não foi? Lógico que deu, porque nós ficamos um dia em São Paulo, depois... Pior que é verdade. É. Esqueci de dizer, então. Foi mais tempo que eu fiquei viajando. Foi. Então daqui a pouco tem outro, né? Pra onde? Santa Catarina. Pra pertinho. Pertinho. Gostosinho. É. Rapidinho. Depende, né? Se for de bike. Mais gostoso ainda. É louco. Eu vou ficar sem bike, Du. O que aconteceu? Eu mandei a minha lá pra Goiás e a minha nova só chega em novembro e dezembro. Nossa, acho que só as pernas tá agradecendo, né? Já quebrou 15 vezes a perna. Só as pernas. Ainda bem que eu masquei agora, né? Não tem problema. O que aconteceu, cara? Torci meu joelho jogando bola. Muita habilidade, né, Eduardo? Muita habilidade. Ele disse que eu não jogo bola, né, gente? Entendeu, né? Mas se você tem habilidade, como você torceu o joelho? É que é muito esforço. A passada foi errada ali, ó. Até meu joelho caiu no meu drible, tá ligado? Ah, pá, quebrou. Esse cara falou mesmo que você dá a vida jogando. Lógico, eu não gosto de perder. Odeio perder, desde quando eu era pequeno. Não adianta não, tá ganhando futebol e perdendo o joelho. Não tem problema. Oxe, mas tá perdendo. Mas já tá sarando já, vai sarar. Daqui 20 dias eu tô novo. Deve falar, às vezes, as suas costas. Hoje em dia você fica... Ai, parece uma véia. Não, você não viu quando você tava nos Estados Unidos, eu machuquei a costela, velho. Como? Eu não entendo como que ele faz essas coisas. Muay Thai, mano. Tomei um soco. Você só faz essas coisas de louco. Muay Thai, trilha. Tomei um soco do... Do cara? Não conseguia nem... Do professor, na luvinha. Aí eu não conseguia nem respirar. Você queria continuar com você, né? Sim, mas... Vou treinar com uma arma do lado, assim, ó. Vai. Não, tá louco. Vou treinar aqui. Falar assim, vai, meu amigo. Rapaz, falar pra você... Se fizer alguma coisa, já sabe. Fazer raio-x pra vestirinha quebrada. Aí não quebrou, mas só que machucou, fraturou todos os músculos da costela, assim. Aí diz que dói mais do que quando quebra. E dói, hein? Mas não foi dói. Tipo, fazer fisioterapia na costela. Mas qual foi a pira do cara? Fisioterapia na costela. Mas qual foi a pira dele? Tipo, eu cheguei na viagem, né? Aí eu falei assim, ó. Tô com o joelho meio zoado. Da viagem de Santa Catarina, que eu fui lá. Ah, você foi de bike? É. Falei, tô com o joelho meio zoado. Só posso boxe, né? Só soco. Aí ele, não, vamos fazer uma luvinha. Aff. O negócio começou... Uns três socos na barriga, assim. Falei, ah, você tá louco. Parei dez minutos antes de acabar a aula. Eu não aguentei de dor na costela. E você me chama pra esses negócios? Aham. É legal. O que que teve de legal nisso, Guilherme? Você ficou quanto de parado? Calei a costela. Agora eu aguento tomar porrada na costela. Se eu machuco, eu fico, tipo, parado? Eu fico louco. Ah, eu não fiquei parado, né? Eu fiquei fazendo serviço, mas... Mas fica debilitado. Limitado, é. É, eu fico louco. Eu fico louco. Eu não faço esses negócios mesmo de trilha, de luta. Esses treco que pode, que tem a chance de machucar por causa disso. Porque se eu ficar parado no dia machucado, eu ia ficar doido. Eu fui machucado hoje lá, pô. Pra trilha lá. É, tem isso, né? Acabou de voltar numa trilha. E... Não aguenta. Nossa, e eu... Eu mandei até um meme pra ele. Encontrei... Encontrei uma galera voltando. Tipo, eu tava saindo de lá da trilha e eles tavam chegando. Eles falaram... E eu cheguei ontem à noite lá, né? Aí eu fiz à noite e tal. Só que é pertinho. Tipo, 15 minutinhos de trilha. Só que é matão, fechado. Aí eles falaram que eles... Qual a pergunta pra você continuar assim? O amor foi com você? Lógico, né, véi? Então, toca certo. Taca certo. Levei minha namorada comigo. Tinha que ver a bolsa de aventureira dela. Foi só... Vamos comprar as bolsas de madame de ir pro shop, cara. Sério? Foi de vans, novinho. Pro mato. Tem muito que aprender ainda comigo. Ela não ia com você antes? Hã? Ela não ia com você antes? Ela nunca foi. É, nunca foi. Isso aí vai complicar eu. Ela já falou que eu não levava ela, que eu levava os outros e... Melhor não é mudar de assunto agora. Não, mas agora já era, Guilherme. Tudo que você falava vai poder ser usado contra você. Sacou? É inevitável. Quando começa a namorar, é isso. O passado vem junto. Lógico, então. Tem que aceitar. É, mas esse dia eu mandei uma foto pro Gui e falei, Guilherme, achei a minha pessoa fazendo trilha. Aí tava lá o cara assim, ó. Fulano de tal, desaparece. Desaparece da trilha. Da trilha. As pessoas ficam preocupadas, procurando por cinco horas, depois descobrem que ele pegou um Uber e foi embora pra casa. Falei, esse sou eu fazendo trilha. Pode me chamar que eu vou ser assim. Mas, ó, tamo aqui pra falar, pra fofocar. Ô, o bagulho foi muito rápido. Eu fiquei 30 dias nos Estados Unidos. Foi o tempo ideal, assim, pro Guilherme arrumar uma namorada. Como é possível? Véi, não, eu já falei pra você que eu quis namorar, ué. Que aí? Tava meio sozinho, tá ligado? 30 dias, Guilherme. Tô zoando, tô zoando. Não, já tava antes, já, de conversinha, que eu tinha visto já. Se você tivesse aqui, eu ia namorar ela também. Mas, peraí. Lá em Cancun, você já tava... Já. De rolo. Tava. O quê? O que foi? O quê? Tô entendendo o que você tava falando. Peraí, o Guilherme tava de Cancun. Tava em Cancun de rolo. Tô fazendo as contas que não tá batendo, Gui. Mas tudo bem. Não, não, não. Vou, não vou... Sou seu parceiro, né? Ué, não tô entendendo. Você vai ligar que eu sou seu parceiro, né, Guilherme? Tô entendendo. Mas... Tá louco? O Guilherme tava de rolo já em Cancun. E aí chegou aqui e começou a namorar. Ué, lógico. Logo, vou seguir. Ah, eu tava meio que namorando já quando eu fui pra Cancun. Bem no começo, né? Era relacionamento aberto? Não. Mas o que você tava querendo dizer com isso? Fala. Nada. Não, não sei o que você tá querendo dizer. Não, é porque tem papos. Pode falar mesmo? Pode falar, não sei o que você tá sabendo. Não, é porque tem papos que a gente tava lá em Cancun que o Paulinho chegou assim. Nossa! Maradona. Mas pode ser... Não, eu até entendo agora, Guilherme. Agora eu lembrei. Agora eu lembrei. O Paulinho é mentiroso. O Paulinho é mentiroso. Então ele chegou assim e... É, meleque! Meleque! Olha esse cara, mano. Meleque! Achei duas minas assim. Elas tão vindo pro nosso quarto à noite. Aí o Guilherme falou. Cadê? Não, não chegou a mina nenhuma. Eu acho que tava dando corda. Eu acho pra ver o que ele ia fazer, né? Não chegou a mina nenhuma, mano. Não chegou a mina pra quarto de ninguém. Mas você deu um acorde. Você falou, cadê, Paulinho? Chama lá. Ou o Paulinho ou o seu relacionamento. Por quê? Você tava dando corda pra ver se o Paulinho era mentiroso. Eu não lembro disso aí. Ou você nem tava namorando ainda. Não, eu não lembro disso aí. Eu tava já encaminhado de amar o namoro. Eu vi, eu vi. O Gui tava muito feliz na viagem. Ele pegava o celular assim, ó. Olha lá. Lá vai ele. O que que tá acontecendo, Gui? Nada? Olha a foto do celular dele. Ela colocou hoje, trocou. Mas tava outra. Essa a gente tirou lá hoje. Bonitinho, né? Bonitinho. Agora o Johnny... Ai, que fofo. Eu não consigo imaginar. Eu não consigo levar o Guilherme a sério. O Guilherme namorando. Qual que foi desse nosso ingresso? Tem amigo meu que fala, eu ainda não tô acreditando. Não, eu não tô acreditando. Juro. Não tô acreditando. O Paulinho fala, eu ainda não acredito. Vocês acham que é zoeira, gente. Mas o Guilherme era um cachorro. Eu era. Ex-cachorro. Agora ele pode assumir, ó. Não, eu era mesmo. O Guilherme era um cachorro. Eu era solteiro. Todo final de semana ele tava na casa de uma mina diferente. Agora ele tá namorando. As pessoas mudam, né? Tem coisa que não adianta. Tem hora que tem que dar uma parada, né? É pra casar isso, então? Lógico, eu falei que quando eu ia namorar era pra casar. E eu quero ver se não tiver casamento, ó. Lógico que vai ter. Você vai ser padrinho. Eu vou cobrar. Você vai ser padrinho. Aconteceu muita coisa quando eu tava fora. Do nada o Daniel mudou. Você viu? O apartamento com a Bruna. Verdade. O Guilherme tá namorando. É. Uns aí quase foram pai. Banana tá comendo uma... Quem? Quem foi pai? Não posso falar aqui. Ah, não. Agora você vai fofocar? Vai fofocar. Não posso. Aqui não pode. Não fala pra mim ouvir. Aqui não pode. Você sabe. Não sei. Juro que eu não sei. Claro que você sabe. Eu vou digitar aqui, gente. Porque o pessoal agora tem mania de ler minha boca. Então fala. Eu dou censura. Eu dou censura e o pessoal lê minha boca. Então eu vou mostrar aqui, ó. Ah, é. Quase, mas... Foi quase. Entendi. Foi quase, entendeu? Mas não foi. Quase é quase, né, gente? Quase é não ser. Ih, tatuagem legal aqui. E aí descobrimos aí que o Guilherme tava namorando. Eu... Quando você descobriu? Como foi? Eu já sabia, né? É, você já sabia dele lá de Cancún. Você dá umas faia. Os caras não podem dar faia perto de mim. Ele lá de Cancún, ele já sabia. Os caras não podem dar faia perto de mim. Eu não sabia que você ia namorar. Eu já vi você chamando de amor lá. Te amo. Já vi uns te amo. E eu falei, eita, a situação tá séria. Mas como você era cachorro, eu já imaginava que você falava isso pra todas. Não, mas lá eu já não era mais cachorro. Entendeu? Não, eu não falo pra todas. Já imaginava. Eu nunca menti pra menina nenhuma. Nunca mentiu? Nunca falou assim, um te amo assim, do nada? Não. Não mesmo? É feio também fazer isso, né? É feio. É feio fazer isso. Não, eu não fazia mesmo. É feio. Eu nunca falei pra nenhuma menina que eu ia namorar também, assim, antes. É, por mais que seja ruim, enquanto você não gosta da pessoa, assim, é mais fácil já falar, já. É que você fica zoando eu, falando, ah, não sei o que, fala isso pra todas. Fala, não falo, mano. Eu deixo bem claro o que vai acontecer. Entendeu? E elas vão ver assim? Sim. Elas também, elas também. Não queria saber de nada. Perdeu muitas amigas, Gui? Perdi, velho. Perdi, real. Ficaram bravos, que não ficou bravo. Mas se você falava que não ia ter nada? Ah, mas daí, tipo assim, a gente, quando eu namorava, eu tinha minhas amigas que você falava que não eram amigas, lembra? Mas não era, né? Lógico que era. Então por que não tá sendo agora? É porque elas não querem ser amigas. Gaguejou, você viu, né? Não, é porque elas não querem ser mais amigas. Você acha que só a mina atual agora, ia olhar assim e falar, não, pode continuar a sua amizade linda. Não, não do jeito que era, né? Não, mas não ia nem deixar se ver. Não ia mesmo. Também acho que não. Não ia mesmo. Então esse negócio de, ah, é amiga, mas eu pego, não existe. Porque agora que tá namorando, eu duvido do Guilherme na casa da amiga. Também duvido. Eu duvido. Eu também. Entendeu? Então, tipo, eu já boto na minha cabeça que não é não amiga, que tinha uma amiga colorida. É, exatamente. É que você faltou um termo ali, né? O colorido dá pra situação. Não. Aí tinha uns amigas aí. Aí, agora não tem mais. Agora é só amiga, é só amiga mesmo. Entendeu? É verdade? Tá, mas é a parada de Cancun. O quê? Eu não lembro, meu irmão, do Paulinho falando isso. Eu vou ligar pro Maicola? Eu lembro, eu lembro. Você deu corda por quem, então, Guilherme? Você deu corda por quem, então? Ah, eu nem lembro. Eu não lembro mesmo, velho. Eu ficava bêbado todo dia em Cancun. Ficava bêbado todo dia? Ah, você lembra? Eu trouxe um fone aqui, gente. Margarita de mango. Ela tá tocando o telefone, o Maicola. Mas eu tô sem o fone. Sem o fone a gente não consegue escutar. Caramba. Levou o boi, hein? Você não trouxe ele? Não, porque senão ia dar ruim. Ia mesmo. Não ia dar ruim. Cadê onde será que ele tá agora? Ah, deve estar namorando também. Namorando também. É gostoso. A gente tá gravando isso aqui no final de semana. Ele foi na minha casa. Todo mundo some no final de semana. Ele foi na minha casa semana. Foi? Foi. Mas sozinho ou caminhando dele? Sozinho. Ele foi encontrar você, daí você sumiu, daí ele foi lá na minha casa. Ah, mas é direto. Dia de semana, gente. Os caras mandam mensagem pra mim. Eu falo, ah, tô aqui. Mas já tem que estar na cabeça que eu tô aqui. Mas daqui a pouco eu tô ali. Eu tô até ali. Quando a gente tá gravando, velho. A gente tá pulando. A gente ficou o dia inteiro fazendo... Nada. É, nada. Ficou lá em casa, conversando. Depois, né, fui lá fazer um corre com ele lá. Depois eu tive que fazer e gravar uns vídeos lá pro negócio de bike lá. Aí ele foi pra casa dele. Tá, mas agora a gente quer saber de detalhes, Guilherme. Qual detalhes? Vamos lá. Conta aí. Conta pra mais do seu relacionamento. Como que ela é. Sua família gostou dela. Conta tudo aí. Quero saber, ó. Gostou, gostou. Primeiro minha mãe falou, você tá namorando? Até a mãe do quê? Aí eu falei, não. Ela não me pediu em namoro. É ela que tem que pedir? Lógico. Aí... Ah, não, mas foi meio do nada, assim. É que é assim, ó. Vou contar como que é a história. Tá, primeiro a gente tem que saber o que aconteceu, de onde que ela vem, porque... Ninguém sabia do paradeiro dela e do nada você tava assim, pô, namorando. Tudo, tudo. Você quer saber tudo desde o começo, desde quando eu conheci ela. Faz tempo, né? Faz. Dois anos. Eu tô sabendo que faz tempo. Dois anos. Caramba, dois anos pra namorar o Guilherme. Eu não teria essa paciência. Eu já falei. Aí, tipo assim, eu ia na casa dela, ver ela. Aí eu voltava de 15 em 15 dias. Ah, ela não mora aqui? Uma hora. Praia da minha casa ainda. Aí... Como assim, então? É, que eu ia lá só de 15 em 15 dias, assim, mais ou menos. Ah, tinha contagem. Você não podia passar? Não, não é contagem. É que não ia. Saquei, gente. É tipo aquele controle, assim, de sentimento. Aí chegou um dia... Sim, menos que 15, já começa a sentir mais. Aí chegou um dia que ela falou assim, até daqui 15 dias. Aí eu falei, não, eu vou voltar amanhã. Aí ela falou assim, você vai voltar, Guilherme? Não sei o quê. Você não vai voltar. Não sei o quê. E tá, tá, tá. Eu falei, eu vou. Tô falando que eu vou, eu não acredito em mim. Aí ela... É, não vai voltar. Aí eu voltei. No outro dia. Aí teve um dia que ela foi em casa. Aí ela levou minha blusa embora. Aí eu tive que buscar minha blusa. Ah, foi ligeira. Foi ligeira. Aí chegou... Chegou o negócio, uma hora assim, que ela falou... Eu tô pegando as táticas com o Guilherme, você viu, né, gente? Que ele tem o controle dele de paixonite. Ele fica 15 dias longe pra não sentir saudade. Aí chegou... Pra não ter o negócio, assim. Chegou a hora, eu falei, agora já tá aqui mesmo? Bora. E foi. Pronto. Caramba, Guilherme. Ele não tá acreditando ainda na cara dele, mano. Tô, tô. Eu tô... Fala, tô tentando entender a matemática básica. Porque o Guilherme tinha, assim, 50 contatinhos. Aí ele falou, não quero, quero só um agora. 50 contatinhos? Ah, Guilherme. Ô, você não precisa mentir pra ninguém, Guilherme. É muito 50. Tudo isso. Você não precisa mentir pra ninguém agora, Guilherme. Você tinha um monte de contatinhos. Do nada, você falou assim, vou trocar por um só. É, foi mesmo. O que que ela tem de especial? A gente quer saber. Nada, velho. Nada? Não dá, não. Não dá um tipo assim. Ah, vixi. Ah, sei lá. O que que ela falou assim? Que você falou assim, nossa, eu gostei dela por causa disso. É porque ela viaja comigo? É porque ela faz trilha? É porque ela é legal? É porque ela é gente boa? Ela é firmeza? A gente tem que saber o porquê. Não, ela é legal, mas sei lá. Não tem um porquê, assim. Foi sentimento, né, velho? Bateu, então? Bateu o sentimento. Falei, ah, é. Perigoso aí. Agora. Eu fico até longe dessas coisas. Tá na hora. Eu fico longe dessas coisas. Você fica longe, né? Fico. Vai. Vai, Guilherme. Vai. Você é o inrelacionável. Você já balanceou já, meu querido. O Matheus terminou, agora tá você namorando. Então, é isso aí que eu falei. Você já fez a balança. É isso aí. Entendeu? Você cuidar, alguém terminar aí, você fica esperto. Quem que vai terminar? O Danilo tá casado, quase. É mesmo. Você, daqui a pouco, tá. Quase não, o Danilo tá casado. Sacou? Quem que vai terminar agora? Maicola? Não, daqui a pouco não, Edu. Tá doido? Acabei de começar a namorar. Então, mano, não tem como mais desbalancear. Tem que esperar mal um pouco. Luquinha tem filho já, tá casado, 500 anos. Luquinha esquece. Luquinha. É, Luquinha já era. Vai ficar ali pra sempre. Vai, Luquinha não tem mais. Não tem mais. Graças a Deus, gente. Eu tô livre. Tá nada. Tô livre. Essa balança aqui não me pega. Pode desbalancear, Edu e Palícia. Maicola, alguém tem que terminar pra desbalancear. Não. A gente falou. É só se começar a namorar que já desbalanceia daí. Não, a gente tava falando assim, gente, que aqui é assim. Quando um começa a namorar, o outro... Larga. Larga. Quando um larga, o outro começa a namorar. A balança sempre fica exata. Sempre tem... Só o Maicola que sempre namora. Não, sempre tem três pessoas namorando. Sempre tem três. Se você for parar pra pensar. Agora é eu, Maicola e o Danilo? Sim, sempre tem três. É? Não, teve... Quando o Maicola terminou... Teve dia que tinha mais. Quando o Maicola terminou, o Paulinho tava namorando. Verdade, o Maicola tinha terminado. Real. Eu ia falar que naquela época eu tinha quatro namorando, mas não era. Sempre tá uma balança de três. Não tem como. O Maicola terminou por um tempo, o Paulinho começou a namorar. O Maicola voltou, o Paulinho terminou. É, agora... O bagulho é uma maldição. Mas quando eu namoro, eu não largo mais. É difícil. Eu namorei uma vez só. Só se for muito ruim. Ah, não. Só se acontecer, tipo assim. Só se estiver muito chato mesmo. Muito chato. Mas pra... Mas você acabou o sentimento do nada, assim. Ah, mas daí não é sentimento, né? Daí não é de verdade o bagulho. Mas você acabou de acontecer. Ah, não sei. Não acontece, não. Só se acontecer... Tá se conhecendo, né, Gui? Tá no começo ainda. Só se acontecer com ela. Eu conheço faz dois anos, já. Não, mas agora você tá conhecendo de verdade, né? Intimamente, fisicamente... É. Personalamente... Não sei nem como fala em português. Personally... Personal... Eu entendi o que você quis dizer. Entendi, entendi. Sacou, então tudo é... Ah, não, mas é difícil. A balança vai ficar no Guilherme, por favor. Foi bem escolhidinho. Então você vai ficar aí. Foi dois anos de estágio. Então continua, segura a balança. Dois anos de estágio. Agora tá no emprego. Agora tô no emprego. Tô contratado. E ela foi com você pra trilha? Foi. Primeira trilha da vida dela. É muita parceira. Ela nunca tinha ido. Guilherme, você tá caminhando na certa, porque eu não iria no negócio. Ela nunca tinha ido, Edu. Nossa senhora, você dormiu lá no mato? Dormi. Nossa, não iria. Não iria. Você iria, Lucas? Mó da hora. Não iria, não iria. Beira da cachoeira. Será que ela vai em outras? Ou só foi essa mesmo? Não, ela vai. Ela gostou, ela falou. Não é possível, gente. Ela gostou. Não é possível. Só que ela falou que não pode subir e andar muito. Tem que ser pertinho, assim. Então, é das minhas. Só vou agora quando ela for. Porque daí o Guilherme vai ficar assim, Ai, tá bom, não vamos subir muito, né? Minha mina tá ali, não quer. Tem que ser pertinho. Ai, que legal. Vamos junto, então. Se for pra subir morro, ela falou que daí não... Isso, isso, isso. Vou com ela, então. Provavelmente. Guilherme vive me chamando. Eu falo, não, só vou se essa mina for agora. Porque eu sei que ele não vai levar pras pirambeiras muito louco. Porque a última vez que a gente foi numa cachoeira que tava vazia lá, os caras subiam uns barrancos. Uns morros lá muito loucos. Aonde? A gente foi numa cachoeira que tava vazia. Eu tirei até aquela foto que eu mandei pra você. Lá no Sol dos Orquídea? O caraninho, um negóciozinho. Ah, eu não fui. Você foi sim, pô. A foto tá com você. Então eu não fui na Pucaraninha. Não sei onde que é, então. Eu acho que é no Sol dos Orquídea. Foi a última cachoeira que eu fui com você. Fui em outra. É no Sol dos, né, Luque? Não, se bem que eu fui no buraco do padre lá, mas que era aquele buracão assim que cai a água. Mas foi aqui, ó. Sol dos Orquídea. É, naquela lá, vocês subiram nos barrancões muito loucos lá. Pulei lá de cima, fala aí, Luque. Você tá maluco. Os caras começam a subir um negócio assim, que você fala, não dá. Pulei do meio da pedra lá. Eu tinha medo. Eu tinha medo. Tipo, é que o negócio é o quê? É igual eu falei, qualquer tombinho... Hoje tava dentro da água lá, tinha um bicho pulando dentro da água. Olha isso. Põe a cabeça pra fora e voltava. Não sabia se era peixe, se era cobra ou se era sapo. E eu lá nadando, bem tranquilo. Eu não sei nem nadar. Imagina com um bicho. Não, mas lá tava de boa, lá. Bate na barriga. Progredi em Cancun, né, pra falar. Hã? Em Cancun progredi um pouquinho, né? Foi, foi. Cadê meu óculos? Cadê meu óculos? Cadê meu óculos? Porque eu percebi lá em Cancun que às vezes você ia nadar pro lado do sol e você não conseguia enxergar nada. Aí eu comprei um que tem um negocinho de sol. Ah, eu sei. Eu comprei na Amazon. Eu tenho um desse? Não, eu comprei um brabo ali. Paguei uns 10 dólares. Olha aí. Ah. Vou falar aqui pra você ver. Ele gruda sem precisar entrar no coisa. Ele já gruda. Aham. É bom mesmo. Aí. Tá assim, ó. Com pressão, tá vendo? Na verdade, eu comprei uma loja muito louca lá. Agora que eu lembro. Foi na Amazon. Nem sei se foi uns 10 dólares também. Acho que uns 20, eu acho. Mas é top. A clínica eu peguei. Começar a nadar agora. Ah, mano. Guilherme, esse negócio assim não vai, mano. E eu que tava preparado pra uma corrida. Lembra que eu ia fazer uma corrida de aventura? Que eu ia fazer pedal, corrida e remo. Aí você lembra a época que eu tava fazendo tudo isso? Aí a corrida foi cancelada por causa da pandemia. Aí os caras mandaram mensagem agora que vai ser mês que vem. Como você vai se preparar? Não vou me preparar, né? Você e me estão preparado mesmo. Ainda mais que esse joelho e bichado agora. Ah, mas não uso, né? Joelho? É. Lógico, eu vou fazer bike e corrida. Ah, bike. Bike, corrida e remo. É 14km correndo, 30km de bike e 12km de remo. Mano, como que alguém aguenta fazer tudo isso? Como que você não explode? O negócio vai ser doido. Eu já assisto uma série no Netflix, eu já não quero mais fazer nada. Eu tô tudo machucado. Os outros me chamam pra jogar, eu falo lá não. Eu tenho que recuperar até lá. Não, não vai dar tempo. É dia 2. Falta 2 semanas. É por isso que eu tenho medo. Eu falo pra você, eu tenho vontade de ir fazer os negócios, mas eu tenho medo de me machucar. Ah, não, mas machucar, sara. Isso não sara. Isso dá lesão, louca. Aí é o que Deus quis. Mas se eu tiver em casa, Deus não vai querer nada. Se Deus quiser, ele vai fazer em qualquer lugar. Não tem como eu cair da escada aqui, Guilherme? Tem sim. Lógico que tem. Não caiu até hoje, mano. Então é que Deus não quis. Então, Deus vai continuar não querendo. Então, mas se você for pro mato lá, não vai cair. Eu não vou dificultar o trabalho de Deus. Não, mas Deus tem a escada aqui, não precisa dificultar. Ele vai onde que ele quiser, filho. Você vai machucar em qualquer lugar, se for pra você machucar. Não faz sentido. Não é porque você tá lá no mato que você vai machucar. Não, lá a chance é maior. Lógico que não. Lá a chance é maior. Deixa eu dar uma escorregadinha. Não, nada é por acaso. Sim, lá a chance é maior. É por acaso, sim. Não é, não. Tipo assim, o anjo da guarda, ele tá ali. Tipo, você é gênero. Ele não alcança lá. Se eu falar pro seu, o meu anjo da guarda é treinado na Al-Qaeda, hein. O bicho é zica, meu. Tô vendo. Porque é pra mim. Olha, cada vez que eu já me machucuei, de moto, já caiu umas cinco vezes. Uma moto, é. Mas você é pequenininho também. Você sai, fica boletando. Em nome de Jesus. E o shape? O shape tá mais ou menos. Tá, fi, ó. Eu queria que o podcast feche um steak aqui do Guilherme falando. Eu vou virar bodybuilder. Eu vou competir. É, agora não dá mais. Não quero mais. O anjo desistiu? Não tá ruim, é. Desistiu? Ó, quando eu comecei aí, eu tava com 25%. Sabe com quantos que eu tô agora? Ah. Tô com 16. E esse 16 eu mantive, tá ligado? Tem contatinho ali, tá? Tá louco? É curtindo foto, rapaz. Contatinho. Tá maluco? Não tenho mais contatinho. Só tem um agora. A cara desse cara, velho. Meu Deus do céu. Olha que coisa linda, ó. Ai, que fofo. Faz igual o Janho. Igual quem? O Janho. O Janho. Você sabe o que é o Janho? Não. Aquele cara lá, ele tá mó hypadão no Instagram, velho. Não conheço. Aquele que faz tipo... Que brinca com os bichos. Você nunca viu? Nunca vi. Ô, louco. É mó massa. Eu sou muito por fora. Eu sou muito por fora. Ele é mó da hora. Ele tá mó... Depois você procura, então. Você vai ver o jeito de falar. Mas, ó. O Guilherme tá namorando. Perdemos um guerreiro. Perdeu nada. O que ele já assumida, né, gente? Perdeu nada. O que ele já assumida, né? Não tem mais tempo, mano. Acaba ficando sem tempo. Quieto, Edu. Para. Nada a ver. Ô, Guilherme. Agora você tem que dividir a sua atenção com a sua família, com a sua namorada. Com o seu trampo. Três. Como que você vai dar um rolê assim ainda? Não tem como, ó. Eu achei que tem. Só dividir certo, hein? Ai, que sono. Tá vendo? Foi fazer trilha e não dormiu a noite? Dormi sim. Bastante ainda. Não dormiu ainda. Dormi era umas três horas da manhã. Quatro. Fiquei fogueira? Uhum. Fiquei churrasco. Levei... Se eu for pra um negócio desse, eu tinha que levar minha churrasqueira lá, aquela por tátil. Fih, você vê a churrasqueira que eu fiz lá? Deixa eu ver se eu tirei fora. Tinha que levar uma churrasqueira por tátil. Ah, eu até tenho vontade, gente. Eu vou um dia com o Guilherme, esse negócio, contando que você já... Estou escutando isso faz dez anos já. Contando que você já perto, sacou? Dez anos que eu estou ouvindo isso aí. Contando que você já perto e com a mina dele agora, porque ela não vai pro... Não, não. Porque ela não vai pro... Nossa, Guilherme, mas o tempo de notificação que é essa? Ó. Isso aqui é tudo de gente que você segue? Meu. Tem notificação? Não, gente, não me segue. Me segue. Olha isso aqui. Sabe que horas que eu tirei essa foto? Meia-noite e quarenta e cinco. All night mode do celular? É. Isso é um amigo lá de bairro que foi junto? Foi. De velona? Não, ele levou a gata dele também, né? Ah, foi de rolê de casal, então? Rolê de casal, né, velho? Campamento de casal. Ah, então eu não ia, não, não. Isso ia ser ruim pra mim. Isso ia ser muito ruim. Imagina, imagina. Experiência, tipo aqueles filmes, sabe? Nós quatro lá. No meio da mata. Ele pareceu urso. Depois você completa a frase aí, ó. No meio da mata. Completa não, faz o início assim, ó, da frase. E aí você coloca no final assim, ó. No meio do mato. É tipo, na cabana. Somente pode funcionar aí agora, assim, ó. Pode completar as frases, ó. Coloca o começo aí que você quiser. Guilherme. Aí no meio. No meio do mato. No meio da frase coloca alguma coisa. No meio do mato. O que mais? Fazendo churrasco. No meio do mato. Em frente da fogueira. Na árvore abandonada. Na frente da cachoeira. Caramba, dá, ó. O site vermelhinho dá vários. Eu não gosto. O site vermelhinho. O YouTube? Vermelho, pô. Oxe, tá assistindo com o quê? Eu sei, mas. De quê? Tá doido, mano? Eu entendo. Tá do maluco? No site vermelhinho esse eu nunca tinha ouvido, velho. Mas, ó. Eu acho que tá isso mesmo que eu queria falar com o Guilherme. A gente vai zoar ele muito ainda. E o pior de tudo. O passado dele condena ele. Vocês sabem. Então, a gente vai pegar no pé dele. Muito ainda. Porque agora ele tá namorando. Porque ele era cachorro. E agora ele tá namorando. Agora vocês entendem, né? Todo mundo perguntava pra mim. Falava. Ai, por que que os moleques não gostam de falar? Não, e os comentários? Calma. O Gui namorando? Por que que os moleques não gostam de falar que tá saindo com ciclano ou fulana? É por causa disso, gente. Porque enquanto ele tá aí, ó. Saindo com uma. Tem cinquenta outras conversando ali, ó. E aí, uma delas vai ter que ser o amor da vida deles. Só que eles tão testando. É, test drive, velho. Caramba, é muito horrível isso, né? É muito horrível. Não, gente. Mas, do mesmo jeito que a gente tava... Elas também conversavam com cinquenta caras. Verdade, verdade. Tá justo, justo. Não é assim? Justo. Ah, não é? Quem vê, pensa que os moleques é tudo sem vergonha. Tudo e as meninas aí as vítimas. Não é? As meninas também tem um monte de contatinho. É que as meninas que saem alto patamar, né? Essa menina... É, mas tem bom gosto, né, Eduardo? Tem bom gosto. As meninas que saem, então, tipo assim, deve ter vários mesmo. Sacou? Mas, beleza, né? Quem sou eu pra julgar, né? O cara tá namorando agora, temos que respeitar e principalmente zoar com a cara dele. Não, isso aí não precisa. E toda vez, agora que a gente for viajar, caso ele vá viajar com a gente, né? Porque agora que tá namorando, você sabe, né, gente? Fica um pouquinho mais difícil. Você viu? O Matheus nem é pra Cancun. Só foi pra Cancun depois que terminou. Ai, ai, ai. Quando você namorar, fica um pouco mais difícil, né? Tem que marcar na agenda, pedir permissão. Altas paradas, sacou? Se o cara for viajar, não vai zoar também, porque, ó... Ah, não tem problema. Lembra que é aquele cara que atrai as mulheres, sacou? Então ele vai pra praia assim, ficar, dar um rolezinho na orla, já vem cinco, assim. Ah, que mentira! Nunca amei! Então vai ter que ter muita confiança pra menina dele deixar ele viajar, sacou? E aí a gente vai zoar, ele vai estar sempre assim, ó, tirando foto. Falei, Gui, fala buscar água pra mim aí. Também. Tá meu não? Pode zoar. É uma conta que gigantesca aqui, hein, Guilherme? Do quê? Mas eu era solteiro? Mas quem disse que tá falando do seu passado? Que conta? Falando da atual! Tá louco? Oxi, tem um negócio aqui do Guilherme, vou até mostrar pra ele aqui, ó, só pra você ver a cara dele, ó. Tem um negócio aqui. Não, mas isso aí não dá nada que eu falei. É meu namorado, ué? Não dá nada? Ué, minha namorada. É mesmo? É. Mas o que você acha que eu vou falar? Ui, aparece até o meu WhatsApp, ó. Parece que tem o meu. Imagina o seu assim? Que horror. Ah, já é, só vou mudar de aba ali que já aparece. Que horror, não tem? Ah, aqui não. Glória a Jesus. Tem sim, rapaz. Glória a Jesus. Lógico que tem. Tem o que, Guilherme? Tem uma foto de você conversando com seu amor também. Ai, deu pra nascer, hein, Guilherme? Ai, Eduardo. Deu pra nascer. Como é o nome dela? Juliana? É. Juju. Sou mais de Juju. Gosto de Juju. Juju, não sei se você gosta da gente, mas... Não conheço o Danilo. Não conheço. Ah, não, mas o Danilo, ele não... Nós tava conversando esse dia, essa semana, isso aí. Que eu e o D, tipo assim, nós é dois capetas pra zoar, né? Só que você nunca vai ver eu zoando ele e eles... Ah, mas de dar um jeitinho. Porque eu e ele... Então vamos ver, então. Eu aposto que você é que ele não zoa. É porque ele tem podre seu e você tem podre dele. Não, não é podre. É que eu e ele, nós... Nós se rebentamos de zoar, mas, tipo, nós não zoamos o outro, né? Falou disso essa semana. Porque toda vez ele encarnava, eu e ele encarnava nos outros. Mas eu e ele se encarnava, não. É porque o Gui é quietinho. Ele não gosta de... De queimar os outros, entendeu? Não, mesmo. Aí ele fica na dele. Mas a gente sabe também, né, Guilherme? A gente te acompanha de perto. A gente te conhece. Eu não fico falando dos outros, pros outros não falarem de mim. Eu penso assim. Ah, mas os outros falam de você mesmo assim? Ah, mas daí é da consciência dos outros, né? Ah, não. Eu já penso assim. A pessoa vai falar de mim, vai fofocar, então eu vou falar dos outros também. Vou falar de todo mundo. Eu também tinha essa concepção. Eu falava, não vou falar de ninguém. Não, mas hoje em dia, eu sei, o pessoal vai falar de mim. Ah, não, eu fico na minha. Londrina é pequena. Londrina é pequena. Eu já falei pros moleques. Eu lá nos Estados Unidos, não tava de boa, não queria saber de nada. Os outros lá, o fulano tá fazendo isso e isso. E eu falei, gente, deixa eu em paz. Não quero saber, mas conta. Não, já começou. Eu, deixa eu em paz. Agora termina. É, mas eu ativo a curiosidade, sacou? Mas é beleza, Gui. Ó, gravei com ele, gente. Mas, infelizmente, a gente já sabe que o Gui agora tá compromissado. Perdemos um guerreiro. Graças a Deus, né? Tava na hora, né? Perdemos um guerreiro. Não perdeu, não. Vai sumir, pode ter certeza. Vai sumir ali, só me aqui. Tem dia que vai falar que não dá. A gente conhece, a gente sabe já. É mentira, é mentira. Mas, ó, gente, tá bem-vindo, Guilherme. Obrigado. Pelo amor de Deus. O quê? A gente já tem umas experiências com nossos amigos aí, ó. Que hoje, é tipo assim, a gente tenta ser parceiro, assim, em todos os sentidos. Ou seja, o Guilherme tá namorando, pô, vamos ser parceiro também da mina dele. Só que a gente teve casos de uns amigos aí. Não tem como ser parceiro da mina dele. Esse cara... Se acontecer com você, por favor, não me conte. Eu não quero saber. Tá. Porque depois se você voltar... Não sei, vamos falar mais nada. Chega. Chega. Só não me conte, eu sou foco. Eu não quero saber se foco. Fechou? Eu não gosto de foco. 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 Obrigado.